Lucas Neto em Ababá, Operação Game Over. Esse filme tem a volta do Rony. E você pode assistir hoje no Claro TV+. Rony, 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 Rony. Rony, Rony, Rony. Quem fez isso? Calma, amiga. Fica calma. Toma aqui um dos meus. Balões? Cadê meus balões? Cadê? Alguém cortou seus balões, Sofia. Gente, o que tá acontecendo? O meu lanche também sumiu. Alguém estragou a minha pintura, cortou os balões da Sofia e pegou o seu lanche. Ai, eu não acredito nisso. Precisamos investigar isso agora. Venham comigo. O que é isso, meninas? Vocês são realmente bravas, hein? É porque alguém estragou as nossas brincadeiras e roubou as nossas coisas. Destruíram a minha pintura no quadro. E soltaram os meus balões. E pegou o meu lanche. Nossa, essas pessoas aí são realmente muito malvadas, hein? Então, precisamos dar um jeito de investigar quem fez isso. Bom, quem pode investigar isso é... Fique tranquilo, porque isso é o trabalho para o... Robo Green! Fique tranquilo, porque isso é o trabalho para o seu lanche. Fique tranquilo, porque isso é o trabalho para o seu lanche. E vamos descobrir a verdadeira identidade do criminoso. É, porque eu estou muito curiosa para saber quem é. Olha só, o Robo Green parece até um cão policial. Vamos lá, galera! Bora seguir ele! Minha Flamme! Não fui eu, não fui eu. Quando eu cheguei já estava assim. Sabemos que foi você que roubou as nossas coisas. É verdade. E a gente tem evidências bem claras. Olha só! A tesoura, o rifador e o lanche da China. É, na verdade, eu posso explicar tudo isso. Ninja Flamme, você está preso! Ai, não! Gente, me desculpa. Me tirem daqui. Eu só queria brincar também. Eu estou arrependido, tá? Deixa eu consertar as besteiras que eu fiz, vai. Tá bom, mas você vai pedir desculpa para a gente do jeito certo. Ai, tá bom. Eu já sei o que fazer. Vamos? Ficou lindo! Muito obrigada pela sua ajuda, Ninja Flamme. Ah, que nada! As suas pinturas são ótimas, Maitê. Mas então, eu estou desculpado. Dá sim! Cochinha, Trisley! Aqui estão balões novinhos em folha. Obrigada, Ninja Flamme. Eu adorei esses balões. Ah, e eu estou perdoado? Sim! Aqui, ó. Bate aí. Cochinha, Trisley! Bom, agora só falta uma para eu me desculpar. Nossa, esse lanche é mesmo delicioso! Me desculpa por pegar ele sem pedir, tá? Tá bom, você está desculpada. Então, agora eu estou assim, é livre aprendizes? Sim! Eba! Valeu! Acho que completamos a nossa missão. Legal! Ei, público superjovem! Se você gostou da gente nessa missão, deixe bastante like nesse episódio. Tchauzinho! Você assistiu Lucas Tum? Agora, se inscreve no canal Lucas Tum e mostra a Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui, você pode viver o seu sonho! Tchau! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto